Música Que é o Mandrake, mandrake na voz Incrível Como o mundo gira, gira E a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível Me disseram e afirmaram Paulinho, você nunca vai chegar É, eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tamo aqui Põe um aperto de mão numa motivação Tamo aí Com esse pouco que eu tenho Se tu precisar, tamo aqui É de coração, irmão Tamo aí É, é, é Incrível Como o mundo gira, gira E a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível Me disseram e afirmaram Paulinho, você nunca vai chegar É, eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tamo aqui Põe um aperto de mão Põe um aperto de mão numa motivação Tamo aí Tamo aí Com esse pouco que eu tenho Se tu precisar, tamo aqui É de coração, irmão Tamo aí Nós criei eles corpinha E aí, quem foi queiçando? Taca mais uma nas pistas Tate que tá Vai DJ Jorgin Que é o Mandrake, Mandrake na voz Taca mais uma nas pistas